Então passa a palavra agora ao senhor Álvaro Solon de França, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Tem vossa ir até sete minutos. Muito bem. Obrigado, presidente. Humberto Santiago, deputado Grilo, deputado Paulo Aguídeo Santiago, amigos aí de lutas aqui no Congresso Nacional, o Boicardo acabou de sair. Bem, quando nós vamos a algum debate das carreiras típicas de Estado, e fala que os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, todos pensam que nós somos os primos ricos da República. Não é, infelizmente, não. Eu ouvi todos os colegas aqui descreverem sobre os quadros potenciais e os de atividade hoje. A Receita Federal do Brasil tem um quadro autorizado de 20.400 auditores fiscais da Receita Federal. Isto antes da fusão dos físicos. Físicos da Previdência e da Receita. Hoje nós temos menos de 11.500 em atividade. Bom, último concurso. Depois de muita luta, autorizaram-se 200 vagas. Com excedente de 50. A média semestral de aposentadorias é 500 auditores. Então vocês verificam que hoje nós temos o melhor dos mundos para o planejamento tributário e para a sonegação. Porque a decadência é criminal. Como que 11.500 e poucos auditores, mais aqueles que estão no serviço interno, vão ter condições de fiscalizar o quantitativo de empresas no Brasil? Mesmo assim nós tivemos uma arrecadação trilionária. Essas condições todas são, hoje, o horário, de uma questão que começou no governo Colo, a FHC, contra o sucateamento do Estado. E, infelizmente, essa situação perpetua o governo dos trabalhadores. Qual é, hoje, a lógica que impera nas empresas e naqueles que querem sonegar? Vamos esperar a fiscalização. Se não vier dentro dos cinco anos, decadência quinquenal. Apropriamos os recursos que deveriam ser colocados à disposição do Estado brasileiro. Nós enfrentamos uma luta aqui no Congresso Nacional e, depois de muita discussão, o artigo 37, inciso 18, da Constituição, diz assim, parece até hilário, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência, de administração, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. O governo, hoje, não tem condições de entender que não se economiza na guerra contra a sonegação. Eu tenho dito aqui que o Brasil é o único país em guerra que economiza bala. É o único país que, em guerra contra a sonegação, economiza os dores fiscais. Nós temos uma média de que cada auditor fiscal, na sua atribuição em média, são mais de construção de crédito de mais de 100 milhões de reais. Isso sem contar fronteiras, portos, aeroportos. Então, se o governo não dá condições para a fiscalização exercer a sua função, ele está incentivando a sonegação. na nossa compreensão. A lei orgânica dos fiscos está parada há mais de cinco anos. As prerrogativas para o exercício da atividade da fiscalização estão paradas há mais de cinco anos. MPs, não basta dizer outro, todo dia tem um MP nova. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações depois desse quadro deprimente. Todas as categorias, apesar do texto constitucional assegurar, não tem reposição salarial. Porque hoje você fica na dependência da LDO, depois da lei orgânica. se o governo não colocar os recursos necessários, você não tem condições de fazer nada. Nossa, a vitidade entrou com uma andagem de injunção no Supremo Tribunal Federal para que essa matéria fosse regulamentada e que houvesse a recomposição salarial tal que oferece na Constituição. Até hoje está parada na mão do Procurador-Geral depois de quase dois anos. Havia ação penal 470 e essa matéria não tramita. Então, a primeira questão que nós entendemos é que deve haver, pelo menos ou menos, uma recomposição salarial. Isso assegurado no texto constitucional, não temos condições. E outras entidades entraram com mandado de injunção. Nós construímos uma PEC assinada pelo deputado de Santa Catarina, Espiritismo Amin, para que fosse obrigado o governo a colocar na lei orçamentária a recomposição salarial. Quer dizer, nós estamos criando uma PEC ou uma alteração constitucional para que o governo cumpra o que já está na Constituição. Porque não há obrigação para que coloque esses valores. Essa PEC é o 156 de 2012. A segunda questão que eu vejo é a da meritocracia. Hoje você não tem uma política salarial que leva em consideração a complexidade das atribuições para o Estado brasileiro para que isso reverta em remuneração. A Convenção 151 parece que virou uma coisa até folclórica dentro do Congresso Nacional. Não há uma regulamentação. Todos os adicionais que haviam na época, o colega já disse aqui, da reforma administrativa do governo Fernando Henrique foram mediados. Anueiros adicionais. Hoje há uma PEC 68 da relatoria de Tinha Gelo, senador Tinha Gelo no Senado Federal, para restabelecimento dos anueiros. A clara da questão é que é inadmissível que todas as carreiras típicas de Estado não têm uma lei orgânica. Não existe uma lei orgânica dos físicos, não existe uma lei orgânica para os colegas da CGU, nem das agências regulamentares. Agências reguladoras, o que se depreende disso? É que quando você não tem regulamentação, você fica ao albedril das administradores de plantão. Não tem condições das próprias entidades cobrarem em via judicial. O artigo 39, para o primeiro, fala da meritocracia, da complexidade das questões todas para as carreiras típicas de Estado e todas as outras, mas isso também não é cumprível. Então, o que é que nós depreendemos de todas essas situações? É hoje, infelizmente, nós temos um domínio das iniciativas privadas no Estado brasileiro. E por que eu digo isso? Quando começou-se a discutir as desonerações aqui, eram para setores específicos e hoje virou uma balbúrdia e isso vai trazer consequências sérias para o erário brasileiro. Nós tivemos conversando com o relator Carlos Aratini, apesar do esforço dinheiro, mas é uma pressão para que as coisas não trafeguem aqui. Por que será? É algo que todas as PECs que tratam, e aqui foram ditas aqui, da contribuição dos inativos, que trata da redução das aposentadorias e pensões, elas trafegam. As desonerações, elas trafegam. Quando você fala em impuguir empresas corrupidoras, não está feita. Então, deputado Roberto Santiago, são essas as nossas considerações. Somente para finalizar, dizer o seguinte, na última mobilização salarial, eu disse ao interlocutor do Ministério do Planejamento que a nossa conta salarial estava custa, porque os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil preteavam somente a equiparação com o fisco de Roraima. O fisco de Roraima, hoje, ele tem uma remuneração de R$ 7 mil por mês, mais do que hoje estou fazendo. R$ 26 mil, agora com aumento do... Olha o teto. R$ 29 mil. Certo? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Eu vou fazer uma audícia pública aqui para descobrir por que esse PL de empreender o corruptor não anda. Hein, Paulo Rússio? Vamos fazer, para descobrir isso.